E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bridgerton ganhou muito mais repercussão com essa terceira temporada e com isso mais pessoas começaram a se interessar pelos livros de Bridgerton por isso eu tô fazendo resumos dos livros aqui no meu canal já temos o resumo de Os Segredos de Colin Bridgerton que é exatamente o livro do Colin e da Penélope dessa terceira temporada e hoje vocês vão conhecer a história de Um Perfeito Cavalheiro que é a história do Benedict com a Soul que vai ser obviamente essa próxima temporada, a quarta eu vou deixar todos os meus vídeos de Bridgerton aqui na descrição pra vocês assistirem incluindo o resumo do livro Os Segredos de Colin Bridgerton então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês claro que eu preciso avisar que esse resumo de hoje, ele não substitui a leitura do livro obviamente, até porque existem personalidade dos personagens, cenas, falas que você só vai encontrar no livro, então não substitui vamos para a história logo no início da história, a gente conhece a personagem Sophie Beckett que é filha bastarda do conde Richard Gunningworth todos os criados souberam no instante em que ela chegou em Penwood Park enroladinha numa trouxinha com três zeninhos que ela era a filha bastarda do conde afinal ela era muito parecida com ele os olhos verdes, o cabelo mais louro escuro e não foi difícil os criados começarem a amá-la ela era doce, gentil e justamente porque eles amavam a filha do conde eles concordaram com o título que ele dera pra ela que era uma filha de um amigo distante que acabou falecendo e ela veio pra ele pra que ele pudesse cuidar da menina o conde então falava que ela era a sua pupila e deu obviamente todo o estudo, as roupas ele nunca confessou pra ninguém que ela era a filha dele junto com a Sophie, na trouxinha de roupa, que ela veio aos três anos tinha uma carta endereçada pro conde e apenas o conde e a governanta da casa que leram o que continha naquela carta antes do conde queimá-la na lareira então a Sophie cresceu em Penwood Park que é uma casa que esse conde tinha lá no campo e o conde visitava essa casa de tempos em tempos mas ele passava muito mais tempo em Londres o que fazia com que eles não se vissem com tanta frequência a Sophie, conforme ela foi crescendo ela apenas tinha consciência de que ela era bastarda ela só sabia ela tinha muito poucas lembranças do passado dela antes de chegar em Penwood Park e as únicas coisas que ela lembrava era da vó dela tossindo muito e dizendo que ela ia morar com o pai a vida seguia desse jeito a Sophie estudava o conde chegava às vezes pra ela contar um pouco dos estudos mas não demorava muito tempo com a menina tava tudo confortável até que o conde decidiu se casar a Sophie, num primeiro momento, ela amou a novidade até porque os criados souberam que a mulher com quem o conde tinha se casado já tinha duas filhas na mesma faixa de idade da Sophie então ela ficou muito feliz que ela teria mais duas crianças pra poder compartilhar a ala infantil da casa ela tinha passado sete anos longos, sete anos sozinha naquela ala infantil jantando sozinha, estudando sozinha, brincando sozinha então ter mais duas crianças ia ser maravilhoso pra ela eles seriam como uma grande família aquelas duas crianças seriam irmãs da Sophie e eles finalmente seriam uma família então numa tarde de fevereiro toda a criadagem se reuniu na frente da casa pra esperar o conde e a sua nova condessa com as duas filhas a Sophie obviamente foi junto com todo mundo e ficou ali escondidinha do lado da senhora Gibbons mas obviamente que a tutora da Sophie, a senhora Timon não desceu junto com todo mundo que era o costume dessas tutoras descerem junto com os pupilos da casa pra poder apresentar esses pupilos justamente porque a Sophie era bastarda então a senhora Timon não iria apresentar a Sophie pra uma nova condessa daquela casa a Sophie, ela tava muito animada e ela sussurrava muito baixinho pedindo adeus pra fazer com que ela a amasse ou seja, a nova condessa por favor que ela me ame, faça ela me amar então eles desceram da carruagem e a Sophie esperou pra ser apresentada a primeira impressão que a Sophie teve da condessa era que ela era muito linda todos os criados foram apresentados até inclusive a criada mais baixa que foi contratada duas semanas antes pra poder arrumar as coisas da condessa e a Sophie esperou, esperou, esperou e ela viu que o conde não ia apresentá-la até que ela deu uma pigarreada assim e deu um passo pra frente e aí o conde falou ai Sophie, você tá aí? deixa eu te apresentar, não sei o que é como se ele não tivesse ignorado e a Sophie pensou ai que bom, ele não esqueceu ele não me ignorou então o conde apresentou a Sophie pra condessa como a sua pupila a condessa chegou mais perto da criança olhou, e aí olhou mais um pouquinho e aí cerrou os olhos pra conseguir olhar melhor e disse hum, entendi e todos ali sabiam que ela tinha entendido o mesmo então a condessa apresentou as filhas dela a Rosamund e a Pose a Rosamund era a mais velha que a Pose um ano de diferença basicamente e a Rosamund tinha os cabelos louros com cachos ela tinha um pouco mais essa coisa de primeira filha bem certinho e tudo mais e a Pose já era um pouco mais gorduchinha com os cabelos mais escuros e a Sophie sorriu pras duas a mais velha, a Rosamund entendeu a deixa da mãe, né? já empinou o nariz e virou o olhar pra outro lado a mais nova acabou retribuindo o sorriso da Sophie mas quando ela viu que a mãe a repreendeu ela acabou cerrando os lábios e baixando a cabeça bem tristonha por ter que tratar a Sophie mal então todos subiram pros seus quartos e a Sophie até cogitou que ela fosse junto pra poder apresentar o local pras meninas enfim, a Sophie sempre imaginou que eles viriam a ser uma família feliz mas a senhora Gibbons mentiu pra menina só pra não deixar ela tão triste e disse que talvez eles estivessem muito cansados da viagem que seria melhor que ela fosse com a senhora Gibbons a governanta, né? até a cozinha pra que elas pudessem ver a fornada nova de biscoitos que saiu quentinhos então a Sophie aceitou afinal ela teria bastante tempo pra poder fazer amizade com as meninas ela não viu ninguém no jantar não viu ninguém no dia seguinte na outra manhã, no dia da aula chegaram com a condessa pra que as duas meninas pudessem estudar junto com a Sophie foi quando a condessa entrou e pediu pra senhora Timons, a doutora que levasse as duas meninas pra passear lá fora mas só as duas filhas dela porque ela gostaria de ter uma conversa com a Sophie quando a senhora Timon saiu com as duas garotinhas a condessa se aproximou da Sophie e começou a dizer que ela sabia que a Sophie era a filha bastarda do conde a Sophie, que não esperava esse tratamento ficou super assustada em ver o tom de voz que a condessa tava falando com ela e a condessa continuou dizendo que ela podia continuar vivendo em Paywood Park tendo aula com as filhas dela mas que a Sophie não passava de uma bastarda e era tudo o que ela seria nunca, mas nunca ela deveria cometer o erro de pensar que é tão boa quanto eles ainda disse que o conde ele tinha um tipo de dever equivocado em relação à Sophie e sim, era admirável da parte dele assumir seus erros mas que pra ela era um insulto ter a Sophie na casa dela alimentada, bem vestida e educada como se ela fosse uma filha de verdade então a condessa finalizou dizendo que ela não queria ver a Sophie que ela nunca deveria falar com ela e além disso, Sophie nunca deveria falar com Rosamund e Pose as duas eram filhas da casa e não eram obrigadas a conviver com uma bastarda com um aceno de entendido quando a condessa saiu da sala deixando a Sophie com lágrimas nos olhos e aos poucos a Sophie foi aprendendo sobre a sua precária situação e ela acabava sabendo de muitas coisas pelos lacaios e criados como por exemplo, quando a condessa chegou ali na casa ela subiu para os quartos e ela logo teve uma grande briga com o conde porque ela não queria que a Sophie permanecesse na casa mas obviamente que o conde recusou ele tinha cuidado da Sophie durante sete anos não era agora que ele ia mandar a criança embora a Rosamund e a Pose acabaram seguindo as instruções da mãe e a cada dia tratavam a Sophie com mais hostilidade era uma coisa muito mais natural para a Rosamund porque parecia que ela já tinha a crueldade encrustada no coração dela mas a Pose ainda sentia uma dificuldade em ignorar a menina ela acabava falando coisas como ai desculpa Sophie, mas a minha mãe falou que eu não posso falar com você então a vida da Sophie continuou assim por mais quatro anos e o conde aos 40 anos acabou falecendo o título obviamente passaria para um outro homem da família que era um jovem, primo distante e era assim, o homem era um tanto desgrenhado tinha problemas com bebida e afim mas o título passaria para ele a não ser que a condessa viúva tivesse um herdeiro esperando o herdeiro e obviamente que no começo ela até falou ai eu posso estar esperando um bebê do conde, não sei o que mas ficou claro com o passar do tempo que ela não estava esperando então um advogado começou a ler o testamento do conde onde ele havia deixado 2 mil libras para Araminta e ela começou a reclamar muito porque aquilo era muito pouco para ela e para as duas filhas imagina, 2 mil libras? a não ser que ela concordasse em cuidar da pupila dele, Sophie Beckett até os 20 anos nesse caso a renda dela seria triplicada para 6 mil libras e obviamente que Araminta não recusaria 6 mil libras né o advogado perguntou para Araminta se precisava que ele fosse até Sophie para explicar tudo e tudo mais mas Araminta pediu que ele não fosse então o conde acabou explicando outros fatos do testamento e óbvio que esses fatos não chegaram até a Sophie com o passar do tempo Sophie foi virando uma escrava de Araminta a menina tinha sempre algo para fazer e sempre que ela terminava uma tarefa ou tinha outra coisa Araminta acabava acrescentando outras tarefas em cima daquela que ela já tinha para fazer e claro que tudo era culpa de Sophie ela não era tão rápida, ela não tinha feito a tarefa ela precisava fazer outra antes da outra enfim, era um tormento como por exemplo naquele momento em que a Rosamund pediu para que a Sophie fizesse o cabelo dela e arrumasse o vestido para que ela fosse no baile de máscaras daquela noite Sophie já precisava arrumar o vestido da Araminta quando a Pose chegou pedindo para que ela arrumasse o cabelo dela porque a Sophie fazia penteados muito lindos todas as três estavam muito animadas para esse baile de máscaras dos Bridgerton que iam acontecer na casa dos Bridgerton afinal a Araminta estava muito com fé de que ela ia conseguir um marido para as duas filhas e se fosse um marido Bridgerton seria melhor ainda o único vislumbre que a Sophie já teve da sociedade foi através do periódico da Lady Wilstodon onde ela conhecia vários nomes só por aquele periódico mas nunca tinha visto as pessoas pessoalmente e a Sophie nunca tinha ido num baile ela sempre se perguntava como que seria esses bailes da sociedade como seria se os pais dela tivessem legalizado a união deles e ela não fosse uma filha bastarda a Sophie achava que ela não podia reclamar até porque ela era sim escrava da Araminta basicamente mas mesmo depois de ela ter completado 20 anos que seria o tempo em que o conde pediu para que Araminta ficasse com ela e deixou que ela permanecesse morando na casa embora as 4 mil libras acrescentadas a renda da Araminta depois que o pai dela faleceu a Sophie nunca viu nenhum centavo daquela quantia depois que o pai dela morreu tudo que ela usava foi sendo modificado então ela usava roupas muito boas no começo e depois quando o pai dela morreu ela acabou usando a lã dos criados e ela foi se tornando uma criada com o passar do tempo elas tinham que aproveitar bastante essa casa de Londres justamente porque o novo conde de Penwood ele pediu a casa de Londres para poder reivindicar afinal era um direito dele no começo ele deixou que a Lady Penwood e as meninas morassem na casa mas agora ele precisaria da casa e elas teriam que sair e encontrar um outro lugar para morar então elas precisavam aproveitar essa temporada para que a Rosamund e a Pose acabassem se casando então a Sophie levou todas elas até a carruagem elas entraram para seguir para o baile dos Bridgertons quando a senhora Gibbons, exatamente a governanta lá de antes ela acabou puxando a Sophie de lado e levando a menina até o quarto dela no primeiro momento a Sophie achou que ela estava louca mas logo o plano começou a se condensar e ela viu que a senhora Gibbons tinha encontrado vários vestidos em um baú velho que pertenciam à avó de Sophie embora as roupas estivessem com cheiro de mofo a Sophie ficou parecendo uma princesa nelas logo ela teve que pegar os sapatos da Araminta que eram os únicos que serviam nela para que ela conseguisse ir ao baile todos os criados se mobilizaram para conseguir fazer com que a Sophie fosse ao baile daquela noite o baile de máscaras afinal ninguém ia conseguir reconhecer a Sophie muito menos a Araminta e as meninas a única instrução que a Sophie tinha é que ela precisava estar na carruagem à meia noite justamente porque a carruagem precisava voltar para casa Penwood deixar ela lá e em seguida voltar para buscar a Araminta e as duas meninas para trazê-la de volta para casa também assim dessa forma ninguém suspeitaria de nada óbvio que a Sophie concordou afinal quando que ela ia ter a chance de viver isso de novo e ela teria que fazer aquela noite durar uma vida inteira o Benedict estava na festa da mãe, na festa de máscaras com uma meia máscara preta e era muito difícil que as pessoas reconhecessem ele como qual Bridgerton ele é afinal todos os Bridgertons eram muito parecidos e até chegavam algumas pessoas para falar com ele do tipo você é um Bridgerton, não é? qual deles você é? o dois ou o três? e aí quando ele falava que ele era o segundo todo mundo sabia todo mundo identificava ele como o Benedict Bridgerton Benedict sabia que ele não estava livre das garras casamenteiras da mãe então ela pediu para que ele dançasse com a Prudence Federington mas ele fez aquela birra de garoto do tipo ah mãe, você vai me fazer dançar com a Prudence? me deixa dançar com a Penélope pelo menos porque a Penélope ela era a melhor das três irmãs e ela tinha personalidade ela era uma pessoa boa então ele foi se aproximando da Penélope para conseguir dançar com ela e ela esperava ele com aqueles olhos radiantes e pidonhos quando ele começou a ouvir uns sussurros no salão de baile ele olhou para trás e viu a mulher mais encantadora e radiante que ele já viu na vida e não era só a beleza que chamava atenção mas sim o espírito dela, a vibe dela ela estava como se ela fosse a pessoa mais feliz do mundo olhando para tudo naquele salão como se o simples fato de estar ali já era uma felicidade para a vida dela ela parecia feliz de uma maneira que o Benedict não fazia ideia da última vez que ele tinha sido então alguns cavaleiros chegaram para conversar com ela e já estavam rodeando a garota quando o Benedict chegou inventando que ela tinha prometido uma dança para ele e logo a Sophie entrou na mesma fantasia, no mesmo fingimento apenas deu um sorriso e segurou a mão dele só que a Sophie não sabia dançar ela nunca tinha aprendido a dançar e ela confidenciou isso para o Benedict quando ele pensou em levá-la para o terraço privativo da casa para que ele pudesse ensinar ela a dançar e a Sophie perguntou como assim você tem acesso ao terraço privativo da casa Bridgeton? e ele disse ah, eu tenho meus métodos e levou a Sophie lá para o terraço privativo naquele momento, seguindo para o terraço com a Dama Misteriosa o Benedict sabia que a vida dele tinha mudado para sempre quando eles chegaram lá em cima ela percebeu que o Benedict era um sedutor eles sorriam e a conversa era leve e fluía quando um intruso chegou ali naquela conversa dizendo Benedict, por que você me deixou sozinho lá? eu tive que dançar com a Penélope no seu lugar porque você não foi até ela dançar a mamãe ficou furiosa era o Colley logo o Benedict fazia uma cara como se fosse eu estou com uma pessoa aqui, você não está vendo? que eu estou com alguém e a Sophie dava risada de tudo dava para perceber que eles eram irmãos então as coisas começaram a fazer sentido na cabeça dela provavelmente aquele homem sedutor era um Bridgerton e ele em específico só podia ser o Benedict Bridgerton já que ela tinha lido na coluna da Lady Wilson que o Benedict era o mais alto de todos eles o Benedict fez de tudo para retirar o Colley ali daquele lugar e embora eles acabassem tendo aquelas briguinhas não é nem briguinha, é tipo aquelas discussõezinhas de irmãos a Sophie achava lindo tudo aquilo porque para ela, ela nunca tinha visto uma relação de irmãos daquele jeito ela só tinha visto a maneira como a Rosamund tratava a Pose que era com muita crueldade o Benedict obviamente começou a perguntar algumas coisas sobre a Sophie até porque ele precisava saber a identidade daquela mulher e o máximo que ela contaria a ele era que a cor preferida dela era verde justamente porque lembrava do campo que foi um lugar onde ela cresceu Sophie então percebeu que ela tinha revelado um pouco a mais do que ela precisava sobre o verde que era o lugar do campo quando ela tinha morado no campo o Benedict não podia saber nada sobre a vida da Sophie até porque aquele era o único dia em que ela seria importante e viveria naquele mundo depois disso ela viraria uma ninguém conforme a conversa fluía ele começava a perguntar sobre a vida dela e se ela queria que a vida dela mudasse e ela sabia que ela queria mas era muito difícil que isso acontecesse então o Benedict começou a ensinar a Sophie a dançar só que ela acabou pisando no pé dele várias vezes e ele disse que não tinha problema porque a irmã dele já tinha feito muito pior foi quando ela disse que com certeza a infância dele não tinha sido solitária e aí o Benedict descobriu que a Sophie sabia que ele era um Bridgerton e ela ainda contou que tinha lido no Eustodown quando ele acabou tirando a cabeça da boneca da Heloise e traumatizando a menina completamente o que já revelou uma outra dica sobre a identidade da mulher afinal aquele fato tinha acontecido há uns dois anos antes disso o Eustodown só era distribuído para Londres não era distribuído para outras regiões então com certeza aquela dama era de Londres mas Lady Eustodown não sabia de tudo né por exemplo se ela tivesse ali naquele terraço com certeza ela não saberia quem era a Sophie e a Sophie obviamente arregalou os olhos e ficou super desconcertada com a pergunta o Benedict queria porque queria conhecer a pessoa conhecer aquela dama que tinha despertado nele uma conexão surreal realmente se a Lady Wilson não estivesse lá ela não saberia quem é a Sophie então o Benedict tentando consertar ali a situação voltou a tentar ensinar a Sophie a dançar então eles foram dançando e aos poucos eles foram acertando o passo ele pediu para que ela olhasse nos olhos dele para que assim eles pudessem dançar ali nos pés e se manter conectados no olhar e foi como se o mundo inteiro tivesse sumido a Sophie simplesmente se conectou com aquilo e ela ficava pensando o que ela faria da vida dela no dia seguinte depois de ter vivido aquilo depois de ter sentido a alma dela dançando com o Benedict então o Benedict a beijou e então a Sophie acabou se desmanchando nos braços dele ele sentia que o cabelo da Sophie era como seda então ele decidiu tirar a luva dele para poder sentir o cabelo dela e sentir a pele com a própria mão a Sophie também quis fazer isso então ela pediu para que ele tirasse as luvas dela e ele foi tirando assim bem sedutor acabou beijando inclusive o cotovelo dela e tudo mais e aí ela acabou sentindo o Benedict com as próprias mãos mas ele acabou começando a implorar ele precisava saber quem ela era ele queria ir no dia seguinte visitar a família dela conhecer o cachorro dela, conhecer os pais dela e ele imaginava um futuro com ela ele queria fazer parte de um pedacinho do futuro dela mas aquilo obviamente era demais para a Sophie no dia seguinte ela voltaria a ser uma ninguém então um gongo suou e ela se sobressaltou e ele explicou que deveria ser meia noite a Sophie super assustada saiu correndo do terraço e entrou no meio do baile, no meio das pessoas o Benedict seguiu a Sophie mas como ele era muito conhecido, um Bridgerton muitas pessoas entravam na frente dele para puxar assunto para conversar e tudo mais e ele acabou não conseguindo seguir a Sophie ele sempre era parado no caminho a Sophie antes de sair pela casa Bridgerton acabou esbarrando com a Maria Antonieta e ela viu que era a Araminta obviamente a Araminta só xingou e não reconheceu a Sophie e ela até deu uma risadinha assim por trás e acabou seguindo até a carruagem gritando para os cocheiros seguirem em frente o Benedict parou na frente da casa Bridgerton atordoado somente vendo a carruagem seguir em frente e levando embora a dama misteriosa que ele ao menos nem sabia o nome e o desespero começou a bater com força no Benedict afinal o que ele poderia fazer? foi quando se mexendo ele percebeu que ele ficou com a luva dela e aquela luva que ele sentiu o cheiro e tinha cheiro de mofo ele não entendeu muito bem mas ele logo viu que na ponta da luva tinha um brasão e uma sigla SLG obviamente que veio uma parte de esperança no Benedict porque ele conhecia a pessoa que simplesmente conseguiria reconhecer qualquer brasão de qualquer família a mãe dele a Sophie precisou de meia hora para conseguir se estabilizar e voltar as roupas no lugar voltar os sapatos da Araminta no lugar e simplesmente se transformar na criada sem graça que ela era e deixar todo aquele sonho para trás o Benedict obviamente era tudo que Lady Willstodown tinha contado no seu periódico e ainda mais e ela sabia que aquilo que ela viveu naquela noite tinha que bastar para a vida inteira ele nunca se casaria com a filha ilegítima de um conde quando ela foi para a cama ela levou o seu cachorrinho de pelúcia que ela tinha desde pequena porque ela justamente precisava de alguma coisa que trouxesse mais conforto para ela e ela chorou a noite toda no dia seguinte o Benedict parecia super alarmado ele fazia várias perguntas para a mãe dele do tipo que brasão é esse? que sigla é essa? da onde é isso? me ajuda pelo amor de Deus e óbvio que a Violet sabia que aquele brasão era da família Payne Wood e se não lhe falhava a memória o título tinha saído da família Growningworth que era o G daquela sigla provavelmente há pouco tempo depois que o conde tinha falecido e embora a Violet quisesse saber de tudo o que fazia com que o Benedict ficasse completamente desesperado para saber da onde vinha essa luva ela suspeitava que não era uma das filhas do Payne Wood que o Benedict provavelmente estaria apaixonado queria conhecer, queria ver achava que não era, ela tinha esse pressentimento da vibe das garotas e aí ela disse que ela podia até convidar a Lady Payne Wood para um chá para que elas pudessem conversar e a Violet sondar alguma coisa ali mas o fato era que nem a Violet gostava muito da Condessa de Payne Wood claramente ela seria uma das possíveis mulheres que casariam a filha jovem com um duque de 70 anos só porque ele era um duque a Violet ainda analisou aquela luva e supôs que aquele S fosse de Sarah Sarah Louise Growningworth que é a falecida mãe do conde eles até começaram a cogitar se talvez o Benedict não tivesse dançado com um fantasma naquela noite mas claro, o rumo já estava tomado e o Benedict foi até a casa Payne Wood para poder descobrir quem era a Dama Misteriosa o nome de Sophie era gritado a cada 5 minutos naquela casa e a Araminta sempre parecia muito furiosa mas dessa vez ela veio com os sapatos da Sophie na mão, todo arranhado e perguntando quem tinha usado aqueles sapatos os olhos da Sophie se arregalaram, obviamente ela ficou pálida mas ela tinha que fazer de tudo para a Araminta não perceber que ela tinha usado aqueles sapatos na noite anterior ela disse que ela não sabia, sei lá, podia ter arranhado sem querer quando um dos criados foi guardar, enfim mas a Araminta sabia que aqueles sapatos eram novos e ninguém nunca tinha usado, então era impossível eles arranharem daquele jeito então ela ordenou que a Sophie parasse de polir a prataria e fosse até o closet dela para poder limpar esse par de sapatos e mais todos os 300 pares dela a Sophie estava possessa, mas ela não podia falar nada quando o mordomo chegou com um bilhetinho assim para a Lady Penworth ela estava recebendo uma visita então a Lady Penworth olhou ali o nome que estava escrito no cartãozinho arregalou os olhos e já pediu para ele pegar a melhor prataria o melhor chá, o melhor tudo, as melhores xícaras e desceu correndo mas antes ela pediu que a Sophie fosse até o closet dela e impasse os 300 sapatos mas que levasse aquela chave e pedisse para a Rosamund trancar a Sophie dentro do closet a Sophie sem entender nada muito menos o porquê que a Araminta mantinha ela aqui naquela casa só aceitou a decisão e seguiu para cima para o closet e pediu para a Pose trancá-la no closet ela não ia conseguir pedir isso para a Rosamund então a Pose sem entender nada e só pedindo desculpas pela situação por ser uma ordem da mãe dela acabou trancando a Sophie no closet o Benedict estava completamente obcecado por aquela luva e ele precisava saber de quem que era logo ele viu uma mulher muito bonita de 40 anos descendo a escada e cumprimentou a Lady Penwood ela logo disse que as filhas desceriam logo em breve e o Benedict ficaria honrado em conhecê-las o que fez a Lady Penwood ficar meio estranhada com a coisa ué, conhecê-las? porque ele estaria lá no dia seguinte ao baile se ele não tivesse conhecido uma das filhas dela na noite anterior então o Benedict, sabendo que ela desconfiou de alguma coisa ali tentou contornar a situação dizendo que já tinha ouvido muitas coisas maravilhosas a respeito das filhas dela, enfim mas aquilo também não foi muito bom pro Benedict afinal, embora a Lady Penwood tenha entendido a situação provavelmente correria fofoca de que ele estaria à procura de uma noiva que não facilitava as coisas pra ele quando o chá chegou, uma criada trouxe pra eles que a Araminta logo foi questionando a criada de por que aquela prataria não estava prata ali né, junto, a colher de prata junto com o chá e a criada disse que a Sophie estava pulindo a prataria mas a Araminta pediu pra que ela fosse limpar os sapatos então a Araminta só pediu pra ela ficar quieta e o Benedict achou uma atitude extremamente rude da Lady Penwood mas não falou nada quando as meninas foram descendo a escada e o Benedict tentava ver no rosto delas se elas eram minimamente parecidas ou tinham a vibe da dama de prateado da noite anterior claro que ele não tinha visto muito bem o rosto daquela dama mas ele sentia que ele ia saber quem ela era quando a visse, sabe? pelo menos a vibe dela, né? quando elas chegaram na frente do Benedict ele teve a certeza de que não era nenhuma das duas ele tratou, obviamente, as duas de uma forma muito educada principalmente a mais gordinha, que era a Pose porque ele via que a Araminta tratava ela muito mal então, arranjando uma desculpa pra aquela situação ele disse que ele precisava ir embora mas não antes da Rosamund dizer que ela tinha amado o baile da noite anterior e ela tinha visto ele como uma dama de prateado misteriosa quem era, né? Aquela dama, já que ninguém tinha reconhecido ela mas o Benedict apenas disse que era uma dama misteriosa enfim, não falou muito até porque nem ele sabia o nome dela e antes que a Araminta pudesse perguntar o nome dela ele foi embora e seguiu pra frente da casa se despedindo a Araminta foi até a janela e seguiu o Benedict até a entrada da casa só olhando o que ele tava fazendo e ela viu que ele tava com uma luva na mão as meninas até comentaram que parecia um brasão ali naquela luva e a Araminta linkou tudo e já começou a relacionar os sapatos com aquela luva e as meninas nem falaram nada quando a Araminta já tava correndo lá pra cima deixando a sala a Sophie limpava os sapatos da Araminta quando a porta do closet se escancarou e a Araminta tinha uma voz baixa e cruel quando ela disse que a Sophie quando ela ordenou que a Sophie arrumasse as coisas dela e estivesse fora daquela casa até o amanhecer a Sophie não entendia nada e ela já tava possessa com toda aquela situação da Araminta tratar ela muito mal e Araminta disse que ela sabia que a Sophie tinha ido no baile no dia anterior que ela ousou se tornar parte da sociedade assim como as pessoas normais então ela forçou a Sophie a calçar os sapatos que ela viu que estavam sujos e a Sophie não podendo negar calçou os sapatos da Araminta e ela viu que serviam mesmo a Araminta avisou a Sophie que ela não esquecesse do lugar dela a Sophie ousou ir no baile, se misturar com ela, se misturar com a sociedade e a Araminta não queria mais ver a cara dela e a Sophie que já não aguentava mais aquela situação não teve como negar também sair daquela casa e quando ela se levantou a mão da Araminta automaticamente foi até o rosto da Sophie e jogou ela de volta no chão a Araminta saiu com toda a raiva e a Sophie se levantou pensando no que ela faria da vida dela agora ela tinha um restinho de mesada que o pai dela tinha dado enquanto ele estava vivo pra ela mas aquilo não ajudaria ela a começar uma nova vida então ela olhou pro lado no closet e viu os enfeites de sapatos da Araminta que pareciam que poderiam dar uma boa grana pra ela será que ela teria coragem de fazer isso? a Sophie tinha uma consciência muito limpa ela era muito bondosa ela era tão bondosa que não deixava que ela fizesse nada de mal mas aí ela começou a pensar em todos os anos que ela trabalhou pra Araminta sendo escrava dela sendo tratada muito mal e principalmente não recebendo nenhum tostão por todo o trabalho que ela fazia e ela não hesitou em pegar os enfeites de sapatos da Araminta e seguir o rumo dela sumindo daquela casa então a gente vai pra parte 2 do livro que acontece em 1817 dois anos depois desses acontecimentos o Benedict estava novamente em uma daquelas festas regadas a álcool mulheres fáceis e jogos de cartas antes ele gostava muito dessas festas assim, logo depois que ele tinha saído da faculdade enfim, ele gostava muito mas hoje em dia ele achava um tanto entediante então ele decidiu que ele encontraria o anfitrião da festa o Cavander e se despediria dele pra ele seguir o rumo dele e fazia 2 anos que a Sophie tinha saído da casa da Araminta e seguido seu rumo graças a Deus ela tinha conseguido um emprego ela até tentou um emprego de tutora na época mas nenhuma agência aceitou até porque ela não tinha uma recomendação e porque ela era muito bonita e jovem nenhuma mulher ia contratar uma tutora para seus filhos que convivesse ali na mesma casa que a família e que fosse bonita e jovem então ela conseguiu um trabalho de arrumadeira de criada na casa do senhor e da senhora Cavander que a tratavam muito bem e depois de ela ser escrava da Araminta durante tantos anos as tarefas que ela tinha na casa do senhor e da senhora Cavander eram fichinha pra ela mas o problema realmente começou quando o filho deles o Philip Cavander voltou da viagem na Europa e começou a importunar a Sophie durante o dia ele cercava ela nos corredores e dizia a palavra chulas tentava, enfim, abusar dela em vários momentos então aquilo já estava se tornando muito inconsistente pra Sophie quando naquele dia, naquela festa ela decidiu pegar as coisas dela e ir embora até porque na festa não era só o Philip Cavander que ficava atrás dela, mas sim todos os amigos dele ali ficavam atrás da Sophie tipo, tentando tirar alguma coisa dela importunando a criada mas quando ela estava quase saindo da casa o Philip Cavander gritou pra ela logo se aproximou e ele estava realmente muito bêbado e ele chamou outros amigos pra se aproximar da criada eles logo começaram a provocar ela e falar palavras chulas e a Sophie começava a ficar completamente desesperada e obviamente que eles começaram a jogar a Sophie de um lado pro outro e ela estava vendo o destino terrível que ela estava correndo ali naquele momento quando uma voz de um homem surgiu ao fundo chamando o Philip Cavander e ela viu se aproximando o príncipe encantado dela Benedict Bridgerton ele chegou até eles e ele não conseguia ver de longe se a criada estava gostando daquela situação ou se ela estava incomodada com aquele tanto de homens em cima dela quando ele chegou perto ele viu que os olhos da criada estavam enormes ela estava pálida e completamente incomodada com aquela situação então ele disse pro Cavander você não acha que é melhor deixar ela em paz, né? deixar ela sozinha? vocês estão importunando a criada mas o Philip disse não, ela está gostando ela não tem que gostar de nada, na verdade porque a gente está se divertindo, não sei o que se junte a nós, Bridgerton o Benedict falou é melhor vocês se afastarem dela ninguém vai fazer nada por aqui ele não costumava ser o herói da história, sabe? mas era completamente imprescindível ver uma coisa acontecendo na frente dele e não agir em relação a isso principalmente se tinha alguma relação com mulheres ele ficava imaginando se isso acontecesse com a irmã ou com a mãe ou com filhas ele não queria que isso acontecesse com elas e queria que tivesse alguém que intervisse também então ele virou pra Sophie e falou você está com todas as suas coisas aí? que você precisa pra ir embora? sim, estou com todas as minhas coisas ela disse então ele falou eu vou encontrar um emprego na casa da minha mãe pra você vem comigo que você não vai estar sozinha a Sophie olhava pra ele na esperança de que ele a reconhecesse mas ela percebeu que não, ele não tinha reconhecido ela ok que ela estava com o cabelo mais solto e ele parecia um pouco mais escuro do que quando ela prendia os cabelos sem falar que ela tinha emagrecido muito depois que ela tinha saído da casa da minha mãe então provavelmente ela estava com o rostinho um pouco mais rechonchudo na época do baile mas ela sempre tinha sonhado com aquele momento de ele reconhecer a Sophie de que, óbvio que não seria igual os contos de fadas até porque se ele reconhecesse a Sophie e quisesse ficar com ela ele nunca poderia se casar com a filha bastarda de um conde o máximo que ele poderia fazer como qualquer outro senhor da aristocracia londrina era pedir que ela fosse amante dele e isso nunca poderia acontecer a Sophie nunca seria amante dele então 10 minutos depois eles já estavam na carruagem do Benedict seguindo para um chalé próximo que ele tinha ali na região e ele avisou a Sophie que eles passariam uma ou duas noites nesse chalé só pra realmente descansarem e aí eles voltariam pra casa Bridgerton onde ele levaria Sophie até a mãe pra que ela pudesse arranjar um emprego a Sophie ficou um pouco assim ressabiada, né? afinal ela ficaria sozinha com o Benedict em um chalé mas ele avisou que tinham caseiros lá, né? o senhor e a senhora Crabtree eles cuidam ali da casa então ela não precisaria se preocupar enquanto eles conversavam mesmo que a conversa morresse em algum momento o Benedict percebia que o rosto da Sophie era familiar de alguma forma e ele até falava eu acho que a gente não se conhece mas será? a gente não se conhece mesmo? seu rosto é familiar pra mim e ele ficava meio confuso ele logo foi percebendo que a Sophie tinha um sotaque muito refinado pra ser apenas uma criada e ela explicou a história padrão que ela sempre falava pra todo mundo que a mãe dela era uma governanta e foi contratada por nobres e esses nobres eram muito gentis e caridosos então eles deixaram que a Sophie tivesse aulas com as filhas dele então ela sabia a maioria das matérias assim, basicamente por isso que ela tinha uma linguagem tão refinada então uma chuva grossa começou a cair tava aos poucos assim caindo essa chuva mas o Benedict logo começou a correr um pouco mais pra que eles chegassem mais rápido no chalé a Sophie disse que não se preocupava não tinha problema até porque ela não se preocupava em se molhar um pouco o Benedict virava pra ela toda vez porque ele sentia que ele conhecia aquela voz aquela voz era familiar de algum jeito pra ele então de repente desabou uma grande tempestade e a chuva era torrencial e a mão aumentava a cada instante o Benedict acabou tendo alguns acessos de tosse porque na semana passada ele tinha tido um grande resfriado e é óbvio que ele não tinha se curado 100% esse resfriado tinha sido bom de alguma forma porque forçou que o Benedict não fosse em mais nenhum baile da sociedade já que a mãe dele tava insistindo pra que ele encontrasse uma noiva de qualquer jeito mas ele não conseguia pensar em uma noiva quando ainda tinha dama de prateado na cabeça dele embora ele tenha esquecido ela por um tempo ele sempre entrava nos bailes à procura daquela mulher sem falar que como é que ele poderia casar com uma outra pessoa colocar aliança no dedo de outra pessoa se essa dama de prateado aparecesse de novo aquilo cortaria o coração dele faltavam 5 minutos pra chegar no chalé mas o Benedict estava passando muito mal é claro que aquele resfriado não tinha sido curado 100% então ele começava a ter acessos de tosse a Sophie pegou as rédeas da carruagem e começou a conduzir a carruagem até o local onde era o chalé e ela explicou também que ela aprendeu a conduzir carruagem justamente por conta dos nobres que ela tinha estudado junto com as filhas dele e tudo mais então chegaram no meu chalé que exatamente tinha esse nome meu chalé e na verdade de chalé o lugar não tinha nada porque ele era uma casa pequena menor do que as casas da sociedade londrina assim mas era muito bem cuidado era grande até pra um chalé quando eles chegaram até a porta dessa casa já abrigados da chuva eles começaram a gritar pra dentro da casa pra chamar os caseiros pra que pudessem abrir a porta pra eles mas estava tudo escuro eles não viam sinal de uma alma viva Benedict lembrou de uma chave que tinha reserva da casa e correu pela chuva pra poder buscar então ele entrou pela parte de trás da casa e chegou até a porta da frente abrindo pra Sophie ele disse que obviamente seja onde os caseiros estivessem eles não estavam ali naquela casa eles estavam sozinhos então a Sophie falou que ela iria até a parte dos criados pra ela passar a noite mas o Benedict falou não, óbvio que você não vai ficar lá lá tem camas assim péssimas você e a gente tá no mesmo barco então vem aqui escolhe um quarto pra você e fica nesse quarto e a Sophie depois de muita relutância escolheu um dos menores quartos e até ficou grata porque fazia muito tempo que ela não dormia com tanto conforto mas antes ela foi logo pro quarto do Benedict pra poder acender a lareira dele pra que ele já pudesse ir se secando afinal ele tava muito mal o Benedict tava quase bêbado de tanto resfriado quando ela entrou no quarto ela viu alguns pertences pessoais dele algumas pedras num jarro algumas esculturas dos irmãos Bridgerton retratados em várias idades enquanto ela arrumava o quarto do Benedict ele foi até os outros lugares pra procurar roupas secas pra que a Sophie também pudesse vestir ele não encontrou nada de mulher mas ela podia vestir uma calça ou outra nesse dia só pra, né, só pra que ela pudesse ficar seca mas o Benedict tava verde claramente ele não tava bem e ele tava ficando muito quente a Sophie fez ele se deitar na cama e viu que ele tava ardendo em febre alucinando então a Sophie disse pro Benedict que ele precisava tirar as roupas molhadas pra que ele conseguisse se secar os dedos dele escorregavam pelos botões ele não conseguia abrir a própria blusa de tão alucinando que ele tava por conta da febre então o Benedict caiu na cama e a Sophie perguntou se ele tava bem mas ela só ouviu um gruinho um grunhido e deixou que ele dormisse ela deixou a porta dele um pouco aberta pra que ela pudesse ouvir caso ele chamasse ela não sabe que horas ela acordou de noite ou o que foi que ela acordou mas ela decidiu checar o quarto do Benedict pra saber se ele tava bem antes de chegar no quarto ela já começou a ouvir alguns gemidos como se alguém tivesse muita dor o Benedict gemia profundamente e ele se mexia pela cama e ele não acordava não importa o que a Sophie fizesse a Sophie percebeu que ele tava ardendo em febre então ela correu pra pegar um pano e uma jarra d'água pra ela conseguir tratar ele ela nunca tinha tratado ninguém que tava com febre então ela não sabia direito o que fazer mas ela achava que ela tinha que resfriar o corpo de alguém que tivesse com febre ele pegou uma água e ficou passando na testa do Benedict no pescoço e assim nos lugares onde ele parecia mais quente a Sophie percebeu que os olhos do Benedict mexiam embaixo da pálpebra que ele parecia extremamente agitado e sonhando ele resmungava uma coisa ou outra mas principalmente resmungava me beije me beije e a Sophie pensou por que não? então ela se aproximou do Benedict e deu um beijo bem suave nos lábios dele dizendo que ela amava ele e ela sempre o amou o Benedict não se mexeu mas ele começou a gemer pra onde você foi? onde você está? a Sophie correu pra pegar mais água pra poder passar nele e quando ela voltou a respiração dele estava bem curta e superficial parecia que ele ficava mais quente a cada segundo depois de algum tempo e depois de várias toalhas e jarras de água o Benedict se acalmou um pouco a Sophie começou a andar pelo quarto e parou de passar a toalha no Benedict e vê alguns itens, né? pessoais do Benedict foi quando ela viu um caderno parecia ter uma ilustração e ela foi folheando e viu que o Benedict era um desenhista ele era um artista ele retratava muito bem paisagens objetos, locais mas as melhores obras dele era quando ele retratava os irmãos claramente pareciam os irmãos dele porque todos eram muito parecidos e a que a Sophie mais gostou foi um retrato que ele fez de um jogo que tinham tacos e bolas e todas as expressões dos irmãos pareciam que eles estavam muito competitivos e se divertindo muito com aquela situação a Sophie pulou pro último desenho daquele caderno e viu uma dama em um baile e logo ela percebeu que era ela segurando a barra do vestido e andando com uma máscara o Benedict tinha retratado a Sophie naquela noite do baile então o Benedict se remexeu ali na cama e ela correu pra poder ajudá-lo pra perguntar se ele tava bem se ele precisava de alguma coisa e ele só sussurrou o nome da Sophie e pediu água a garganta dele tava assim em pedaços então a Sophie pediu pra que ele virasse pro outro lado pra ela trocar os lençóis daquela cama porque estavam muito molhados do suor do Benedict então ela trocou aqueles lençóis colocou tudo sequinho e ele voltou a dormir a Sophie acordou gritando na manhã seguinte porque tinham dois desconhecidos na frente dela também se perguntando quem era aquela mulher ela tinha adormecido numa cadeira do lado da cama do Benedict porque ela não conseguiu se desfazer dele durante a noite porque ela sempre se preocupava se ele tava bem ou não a senhora Crabble Tree estava bem desconfiada daquela situação e o senhor Crabble Tree ele disse pro Benedict porque ele deveria ter avisado assim eles teriam ficado lá na casa esperado pra que ele chegasse mas nem o Benedict sabia que ele ia pra aquela casa então a senhora Crabble Tree disse que ia descer e trazer o café da manhã pra eles e que ela tinha muito o que conversar com o Benedict e ele disse que era pra ela guardar realmente os comentários dela pra quando ela voltasse com o café da manhã que ele explicaria tudo pra ela em relação a Sophie obviamente a Sophie desceu pra ajudar a senhora Crabble Tree porque ela precisava ser útil de alguma forma o Benedict tinha várias lembranças vagas e da Sophie ter cuidado dele a noite inteira ninando ele às vezes lendo pra ele cuidando da febre e ele percebeu que ele tinha sonhado com a dama de prateado naquela noite também fazia muito tempo que ele não tinha sonhado com ela ele até achou que ele tinha superado a dama de prateado mas obviamente depois daquele sonho ele sabia que não tinha então o senhor Crabble Tree entrou no quarto pra servir o café da manhã e ele disse que a senhora Crabble Tree e a Sophie foram atrás de roupas pra menina e a Sophie voltou com o vestido volumoso da senhora Crabble Tree e ele realmente não era pro tamanho dela mas pelo menos era muito melhor do que aquelas calças que ela tava usando a senhora Crabble Tree estava radiante e ela até se aproximou do Benedict falando que tinha gostado muito da Sophie e perguntou se ela não poderia ficar com eles eles já estavam ficando um pouco velhos e precisariam de mais ajuda com o passar do tempo então o Benedict meio que se sentiu incomodado com aquilo mas disse que ia ver e que ia arranjar um jeito pra ver se ela conseguia ficar assim então a senhora Crabble Tree puxou a Sophie de lado e levou ela pra comer alguma coisa afinal a Sophie não comia desde o dia anterior o Benedict ficou super bravo com essa informação porque isso queria dizer que ela tava sendo muito maltratada na casa dos Cavangers ele e a arrumadeira eles meio que criaram uma ligação muito incomum em um curto espaço de tempo ele salvou ela de um destino terrível e ela também o salvou de uma gripe terrível então eles meio que tinham gerado uma conexão embora o Benedict quisesse que ela fosse trabalhar na casa da mãe dele a Sophie acabava recusando o convite e agradecendo ela não era uma responsabilidade do Benedict mas ele não arredava o pé obviamente que ele ia arranjar um emprego pra ela na casa da mãe e já tava feito ela iria pra Londres com ele e na realidade a Sophie não queria ir pra Londres justamente por conta dar a Minta ela podia encontrar a Minta em qualquer momento e ela sabia que assim que ela voltasse a ver a Sophie ela ia fazer da vida dela um inferno mas também em parte porque ela não queria ficar vendo o Benedict a todo momento imagina se ela trabalhasse na casa da Violet ela ia ter que conviver com o Benedict e ia ver quando ele se casasse e isso era demais pra ela ela tentava recusar e ele automaticamente falava que não tinha discussão e isso foi deixando a Sophie ainda mais brava e na verdade o Benedict a partir de um momento começou a fazer isso só pra irritar a Sophie já que ela ficava assim visivelmente mais irritadinha com essa situação até que ela pensou em jogar a colher no Benedict mas ela não jogou e ele falou boa moça não jogou a colher e ela foi lá e jogou na cabeça dele e saiu do quarto e ele sorria e dava gargalhada sem parar e ele percebeu que era o primeiro sorriso que ele dava depois de muito tempo Benedict tava gostando dessa situação de uma recuperação longa ele era super mimado com comidas ótimas a Sophie sempre aparecia pra ler pra ele pra afofar o travesseiro dele de vez em quando e embora no começo a Sophie fosse bastante quieta e reservada aos poucos ela foi se soltando e mostrando a personalidade incrível que ela tinha e algumas vezes o Benedict só provocava a Sophie de impropósito porque ele gostava muito mais da personalidade dela do que da personalidade de criada mas por algum motivo o Benedict só gostava de estar na presença da Sophie só de estar no mesmo lugar que ela aquilo já fazia um bem danado pra ele então ele pediu que ela acompanhasse ele no chá e eles tomaram o chá ali no quarto dele o Benedict via que ela sabia servir o chá e que ela tinha toda a delicadeza e desenvoltura de uma mulher da sociedade pra fazer isso ele perguntava pra Sophie o que ela tinha feito naquele dia e ela contou que ela foi até a biblioteca e descobriu um romance novo e que ela adorava ler esses livros de romance sonhar com eles e tudo mais e o Benedict falou se ela também sonhava com um romance pra ela a Sophie ficou com a bochecha toda rosada e ela disse que aquela pergunta era muito pessoal pra ele estar fazendo pra ela e obviamente que ele ficou encantado com aquela inocência da Sophie foi quando ele começou a perceber que ele realmente sentia desejo por ela só que aquele desejo começou a se tornar urgente pro Benedict e ele teve que pegar um pouco das almofadas e colocar na frente do colo dele então a Sophie quis pegar outro biscoito e ela seguiu até a bandeja de biscoitos que tarde demais o Benedict viu que tava no colo dele só aquela impressão da mão dela chegando perto da virilha dele já começou a deixar ele extremamente sem ar então ela sugeriu uma leitura e o Benedict aceitava qualquer coisa que fosse pra que ele conseguisse se distrair daquele desejo por ela e ela começou a ler um livro de poesias ele querendo mostrar que ele tava prestando atenção na situação começou a focar na boca da Sophie enquanto ela lia mas foi uma decisão péssima obviamente porque ele começou a ficar ainda com mais vontade dela de prontidão ele já falou que ele precisava que ela saísse do quarto porque ele precisava de ficar sozinho ele precisava de vivacidade então a Sophie concordou meio estranha assim ela entendeu que ele precisava usar o urinol e aí ela resolveu sair e falou isso aqui que eu preparo o urinol pra você ele não pelo amor de Deus só saia diz que eu preciso e ela saiu sem pestanejar o Benedict tava com um calor insuportável começou a trocar de roupa começou a colocar as botas de andar na lama dele botou qualquer outra roupa e foi e pulou a janela pra ir até o lago que era super gelado próximo ali da casa ele precisava de um banho um banho gelado a Sophie desceu as escadas resmungando ela não entendia qual era a dificuldade do Benedict tratar ela como uma empregada afinal inclusive isso seria muito mais fácil pra que ela entendesse a posição dela porque ele tratava ela bem ela acabava se imaginando e tendo a esperança de que talvez sei lá ela pudesse ser outra pessoa que não fosse ela mesma e aí a senhora Crabtree subiu perguntando onde é que tava o Benedict ela disse que tava no quarto e tudo mais mas que ele não tava lá e ele nem tinha usado o urino enfim não sabiam onde é que o Benedict tava aí ela sugeriu ajudar a senhora Crabtree com o ensopado que ela ia fazer naquele dia mas ela disse que não precisava que ela não aguentava mais o Benedict repreendê-la por deixar a Sophie fazer as coisas da casa porque ele queria que ela fosse uma convidada ali e não uma criada a Sophie achava aquilo péssimo porque ela era uma criada no fim das contas mas a senhora Crabtree falou que ela não poderia questionar todos os convidados daquela casa eram pessoas que o anfitrião gostaria que fossem independente da classe social independente de qualquer coisa então ela deveria ser uma convidada lá naquela casa aceitando isso a Sophie decidiu fazer um passeio ali pelas redondezas até porque o Benedict tinha dito que tinha um lago próximo ali quem sabe ela pudesse passear por lá afinal ela já aproveitava para ver se o Benedict estava ali nas redondezas já que ele não estava no quarto o dia estava maravilhoso e ensolarado e ela foi caminhando e seguindo para mais ou menos o lugar que ela achava que era o lago e quando ela chegou lá na beira do lago ela ouviu um grande barulho de mergulho como se tivesse alguém lá ela foi se aproximando e se escondendo assim nos arbustos e ela viu um homem nu na verdade ela viu o Benedict nu a Sophie ela estava muito errada porque ela tinha decidido continuar ali atrás do arbusto e não ir embora no primeiro momento que ela tinha visto o Benedict nu ali naquele lago infelizmente a parte de baixo do corpo dele estava submersa na água e a Sophie ela era tão inocente quanto qualquer outra jovem mas ela tinha uma curiosidade muito aguçada então ela não conseguiu sair ali de trás daquele arbusto talvez ela fosse um pouco maliciosa mas ela não se importava com isso o Benedict por outro lado estava lá no meio do lago e ele nunca foi uma pessoa muito supersticiosa naquele momento ele também sentia uma sensação diferente que era a de ser observado ele começou a prestar atenção nos arredores mas não conseguiu enxergar nada então ele falou Sophie de algum jeito ele imaginava que fosse Sophie que estivesse ali vendo ele aí ele ouviu um barulho de farfalhar e tudo mais e falou se você correr eu vou atrás de você nu desse jeito que eu estou então fica parada então a Sophie apareceu do nada e falou tipo como ele imaginava que ela estava ali ela estava só dando uma caminhada mas por que ele estava dentro de um lago um lago gelado ainda por cima já que ele nem tinha se recuperado 100% do resfriado então ele pediu para que ela se virasse de costas para que ele pudesse se vestir enquanto eles conversavam e antes que ela pensasse em sair correndo de volta para o chalé o Benedict falou para ela não fazer isso que ele conseguia enxergar a fumacinha saindo da cabeça dela enquanto ela estava maquinando sair correndo quando ele terminou de se vestir a Sophie tinha vários tons de vermelhos diferentes no rosto dela e quando ela menos esperava o Benedict já estava muito próximo a centímetros do corpo dela o ar de repente ficou quente e a Sophie sentiu a pele dela começar a formigar isso só porque o Benedict estava olhando para ela o Benedict amava quando ela dizia o nome dele e aos poucos ele foi se aproximando para poder beijá-la era claro que a Sophie não tinha experiência nenhuma com nenhum homem mas isso fazia com que o Benedict ficasse cada vez mais encantado e na verdade a Sophie queria beijá-lo também ela sabia que ela se arrependeria nas próximas duas horas talvez nos próximos dez minutos de ter beijado o Benedict mas ela sonhou com isso por tanto tempo nos últimos dois anos por que ela não poderia beijá-lo só uma vez então ele a beijou e a Sophie ficou fraca ela estava realmente revivendo aquele beijo e aquele momento depois de dois anos então o Benedict se surpreendeu a Sophie estava chorando as lágrimas rolavam pelos olhos dela ele perguntou se ela queria que ele parasse mas a Sophie não queria e ao mesmo tempo que ela queria que ele reconhecesse ela ela também achava que isso não era a melhor coisa acontecer então ele beijou a Sophie novamente dessa vez não foi nada carinhoso foi cheio de desejo e de urgência até que ele disse pra ela que ele nunca tinha sentido nada igual e a Sophie estacou ela estava com ciúmes dela mesma porque se ele tinha dito que ele nunca tinha sentido nada igual como aquele beijo queria dizer que aquele beijo do baile não tinha significado nada pra ele na verdade então ela estava com ciúmes dela mesma daquela situação então o Benedict parou e perguntou pra ela quem é você quem é você de verdade não tem como você ser uma criada se você fala tão bem mas a Sophie disse que as pessoas não podiam chegar tão longe naquele lugar se não falassem bem só que o Benedict já achava que ela não tinha chegado muito longe mesmo então a Sophie ficou extremamente brava com esse comentário que realmente ela não tinha chegado muito longe mas ela não precisava que as pessoas ficassem jogando isso na cara dela o tempo inteiro então ela decidiu voltar pra casa cerrou os punhos e ficou muito brava voltando pro meu chalé aos poucos o Benedict ia sugerindo pra ela que ela poderia ser uma tutora uma camareira outras coisas muito melhores do que uma simples arrumadeira mas a Sophie ia explicando pra ele ninguém ia contratar uma mulher tão jovem e bonita né segundo o Benedict naquele momento ele sabia que ele precisava ter a Sophie havia uma ligação entre eles um laço estranho e inesquecível que não fazia sentido mas que existia aquela conexão e ele só sentiu aquilo outra vez na vida com uma única pessoa que foi a dama de prateado que ele nunca mais encontrou então ele precisava parar de ficar sonhando com essa dama de prateado achando que ela fosse aparecer novamente sendo que a Sophie tava ali na frente dele ela era de verdade então o Benedict sugeriu e pediu pra que a Sophie fosse morar com ele em Londres ele daria pra ela tudo que ela desejasse e em troca ele só pedia ela ele queria que ela fosse a sua amante e o Benedict não conseguia entender porque que ela não tinha gostado dessa sugestão porque que aquilo não brilhava os olhos da Sophie eles se beijaram mais uma vez porque a carne da Sophie era fraca mas óbvio que ela não ia aceitar ser uma amante do Benedict ela não podia se submeter a ser a mãe dela a Sophie poderia viver como amante de um homem mas ela não poderia fazer o mesmo em relação ao filho ela não poderia dar o mesmo destino que foi dado a ela a um filho e com muito sofrimento a Sophie interrompeu tudo e disse que não podia ser amante dele o Benedict obviamente quanto mais a Sophie falava que ela não podia ser amante dele ele achava que ela era uma tola que ele tava dando o mundo pra ela e ela não aceitava ela queria trabalhar ela queria conseguir dinheiro ela queria viver de uma maneira muito pobre ao invés de viver nos luxos e com tudo que ele ia dar pra ela se ela fosse amante dele mas a Sophie disse com todas as palavras que ela não podia ser amante dele então o Benedict percebeu que tinha algo por trás dessa fala algo muito maior quando ele disse que ela era uma filha legítima chegou nessa conclusão e isso fez o rosto da Sophie empalidecer obviamente porque era isso mesmo que ela era mas mesmo assim ele fez questão de explicar pra ela que ele cuidaria de todos os filhos que eles chegassem a ter mas a Sophie sabia que um dia ele seria casado e aí o Benedict lembrou daquela dama de prateado realmente ele chegaria a se casar um dia se ele encontrasse aquela dama ele se casaria com ela e o Benedict quis saber um pouco mais sobre a vida da Sophie quem era o pai e a mãe mas ela desconversava todas as perguntas ela não queria falar sobre o assunto então o Benedict disse que ok ele levaria a Sophie pra mãe dele pra trabalhar lá e seria isso ela voltaria com ele pra Londres e não tinha mais discussão a Sophie não tinha muito o que fazer até porque ele ameaçou levar ela até o magistrado e dizer que ela roubou ele se ela não aceitasse voltar com ele pra Londres então a Sophie se viu dentro da carruagem voltando pra Londres com o Benedict ela nem conseguia imaginar o que aconteceria se era minta vice lá em Londres então o Benedict chegou na casa da mãe e pediu que o mordomo chamasse a Violet pra que pudesse apresentar a criada e disse pra avisar que estava com a senhorita Sophie também quando a mãe dele chegou ela não entendeu muito bem ali a situação e queria saber onde o Benedict estava afinal de contas ele tinha sumido por duas semanas basicamente não tinha dado nenhuma notícia de tudo que aconteceu então o Benedict contou pra Violet tudo que tinha acontecido que ele tinha piorado do resfriado e que claramente a Sophie tinha salvado ele a Violet olhou pra Sophie a tratou super bem obviamente via que o rosto dela era muito parecido sabe era muito familiar mas não podia ser porque a Sophie não tinha cruzado com a Violet lá no baile de massa a Violet achava bem familiar a Violet logo percebeu que a Sophie realmente tinha uma fala mais rebuscada que não era comum em criadas quando ela foi começar a contar a história padrão ela se incomodou porque o Benedict já sabia o que ela era realmente mas aí o Benedict contou a história padrão que ela contava que ela estudava junto com as filhas dos nobres que empregavam a mãe dela governanta e tudo mais e aí foi tudo muito explicado então Violet obviamente acharia um emprego pra ela já que o Benedict contou como tinha conhecido a Sophie que ela ia acabar tendo um destino terrível lá na casa dos Cavander e que ele salvou a Sophie nesse momento ela levou a Sophie pra trocar de roupa afinal os criados lá na casa Bridgerton precisavam ter roupas muito bem feitas muito boas porque senão as pessoas iam comentar que eles não estavam pagando um salário digno pros empregados e a Sophie obviamente ficou tocada com toda a generosidade da Lady Bridger mas assim que a Violet sumiu ela disse pro Benedict esperar porque eles tinham muito o que conversar que ela queria entender tudo o que estava acontecendo ali a Sophie não entendia o porquê mas ela sentia como se ela estivesse entrando pra uma nova família então a Violet apareceu no quarto da Sophie pra perguntar se ela tinha se instalado bem se estava tudo certo e começou a perguntar um pouco mais sobre a vida dela claro que a Sophie tinha a resposta pronta pra várias das perguntas mas a Violet começou a perguntar coisas muito a mais como por exemplo que matérias ela tinha estudado qual era o nome dos empregadores da mãe dela coisas assim que a Sophie nunca tinha tido que responder pra nenhum outro senhor de casa e tudo mais que ela trabalhou então ela achava que a Violet era muito atenciosa com ela mas ela não tinha todas as respostas pras perguntas da Lady Bridger então a Eloise entrou pra poder conhecer a nova criada e ela olhava pra Sophie com olhos atentos ela disse que o Benedict tinha contado que a Sophie salvou a vida dele mas a Sophie disse que ele era exagerado e a Eloise olhava a Sophie com olhos atentos pensando e analisando se aquele comentário da Sophie tinha sido maldoso ou não até que a Eloise abriu um grande sorriso e falou que realmente achavam que elas iam se dar bem todas elas iam se dar bem e a Sophie acreditou que ela tinha passado num teste de análise da Eloise de alguma forma por algum motivo a Sophie via a Eloise e a Violet conversarem na frente dela e contarem pra ela inclusive sobre a família quem era quem a Daphne que tinha tido filhos o Anthony não sei o que e ela já conseguia se sentir parte daquela família ela via que aquelas pessoas não se importavam em contar sobre a vida delas pra Sophie era muito estranho aquilo mas ao mesmo tempo era um estranho maravilhoso pensando aquilo a Violet percebeu que os olhos da Sophie se encheram de lágrimas e quando a Violet perguntou se estava tudo bem a Sophie simplesmente falou que era apenas um cisco no olho dela e continuou desarrumando a mala pra que ela pudesse se acomodar ali no quarto na manhã seguinte a Sophie já tinha conhecido cinco dos sete irmãos do Benedict ela só não conheceu o Colin que estava viajando e todo mundo nunca sabia por onde ele estava e o Gregory que estava estudando em Etienne claro que o Benedict também foi tomar o café da manhã na casa da mãe e ele sempre encurralava a Sophie em diversos momentos por aquela casa claro que ele não era nem um pouco desagradável mas ele tentava convencê-la a ser amante dele de algumas formas ou tentava falar que ela estava bonita que o vestido que ela estava usando era bonito mas nada que era desagradável pra Sophie até porque ela amava aquele homem mas obviamente que ela não podia ceder aos caprichos dele em alguns momentos também a Sophie andava pela casa já imaginando que o Benedict ia aparecer na frente dela e quando ele não aparecia ela ficava até entristecida um pouco com essa situação era só o Benedict aparecer pra que eles começassem a soltar conversas espirituosas um pro outro eles soltavam assim respostas bem ácidas às vezes davam risada eles eram era muito gostoso que eles tinham num dia no jardim quando eles se encontraram e a Sophie estava sentada lendo um livro porque a Violet permitiu que ela pegasse livros da biblioteca pra poder ler no tempo que ela tinha no intervalo ele apareceu e começou a conversar com ela em determinado momento a conversa evoluiu pra uma coisa mais próxima entre eles e o Benedict sabia que ela tinha vários segredos que estavam comendo ela por dentro ela tinha um olhar triste e ele faria de tudo pra tirar aquele olhar triste do rosto dela ele já não aguentava mais viver sabendo que ela estava na casa da mãe dele enquanto ela poderia estar vivendo com ele na casa dele ele dormia pensando nela acordava pensando nela e ele tinha uma necessidade dela muito forte a Sophie obviamente cedeu aos desejos da carne e acabou beijando o Benedict naquele momento e ela falava muito isso de desejos da carne serem diferentes dos desejos da mente dela ele disse pra ela que se ela quisesse ele iria embora sem problema nenhum mas a Sophie não queria só que ao mesmo tempo ela não queria ficar com ele ali na frente de todo mundo na casa Bridgerton ele sabia que se ele destruísse a reputação da Sophie com pessoas que ela amava tanto ia ser muito difícil pra ela então ele resolveu deixá-la sozinha e ele prometeu que a próxima vez que eles se encontrassem a Sophie iria até ele por vontade própria ele não ficaria mais pressionando ela por nenhum motivo então os dias foram se transformando em semanas e a Sophie nunca se viu tão rodeada de alegria e risos as meninas Bridgerton eram muito engraçadas e elas tinham uma convivência muito boa entre elas aos poucos a Sophie foi fazendo parte do chá da tarde que sempre eram celebrados ali só em família e ela sempre tomava o chá da tarde com a Violet e as meninas e ela levava costura pra fazer enquanto isso óbvio que o Benedict virava assunto em algum momento até porque a Eloise e a Violet trocavam olhares maliciosos entre as duas em alguns momentos antes de falar do Benedict na frente da Sophie e adivinha quem que apareceu nesse exato momento o Benedict que já tava com humor péssimo logo a Sophie pediu licença pra sair da sala né pra poder ir pros seus aposentos e a Violet obviamente deu ela saiu porque ela fingiu que ela ia comprar alguma coisa já que ela tinha descido as escadas só que ela esqueceu que o quarto dela era lá em cima ela não ia voltar era possível que ela encontrasse o Benedict nesse meio tempo então ela decidiu sair pra comprar novas agulhas linhas enfim e quando ela saiu da casa ela ouviu uma voz terrível que ela automaticamente ligou com a voz da Araminta ela se encolheu ela foi assim parou na parede com os olhos arregalados enquanto ela via a Araminta a Pose e a Rosamund saindo da casa ao lado da dos Bridgerton e entrando numa carruagem a Araminta gritava Pose vem logo não sei o que e a Pose saiu correndo e acabou desconcentrando e caiu na calçada quando ela levantou a Sophie percebeu que a Pose viu a Sophie ali na parede os olhos dela se conectaram e ela percebeu que ela foi vista a Pose obviamente arregalou os olhos mas não disse nada e entrou na carruagem a Sophie tinha certeza que a Pose ia acabar falando alguma coisa pra Araminta de alguma forma então ela ficou completamente desesperada foi quando o Benedict saiu da casa e viu que a Sophie tava muito pálida tava assim assustada pegou a Sophie levou ela lá pra casa dele porque não dava pra eles entrarem de novo na casa Bridgerton senão a Violet ia querer saber o que tava acontecendo com a Sophie então ele levou a Sophie até em casa a Sophie nem parou pra pensar se era uma coisa boa ela tá indo na casa dele ou não ela sabia que iam ter criados ali de qualquer forma mas ela tava muito assustada então eles foram até a casa do Benedict sem falar nada durante o caminho quando chegaram lá ele se certificou de que a Sophie estivesse bem deu pra ela um chá pra que ela ficasse mais calma e ele começou a tagarelar sobre a família enlouquecedora dele tentando mudar um pouco o assunto pra que ela ficasse mais calma mas a Sophie disse a ele que ele devia agradecer pela família que ele tem não era todas as famílias que eram desse jeito e na verdade o Benedict amava a família dele mas era meio estranho ele ser apenas um número dois ele era apenas um número dois dos Bridgerton sabe e Sophie disse que na verdade ele era muito mais sem deixar transparecer que o Benedict precisava dessa resposta ele pediu pra que ela continuasse explicando então a Sophie disse que ele era diferente dos irmãos não de um jeito ruim ele gostava de ser visto como atraente divertido e ele era tudo isso mas ele era muito mais do que isso ele se importava ele se importava não só com a família mas se importava com a Sophie se importava com as pessoas ao redor na alma dele estava realmente a pessoa que ele nasceu pra ser no fundo ele tinha uma alma de artista ele tinha esse olhar observador ele era atento aos detalhes e conforme a Sophie ia falando um pouco mais sobre ele e sobre a família dele e sobre como ele tinha essa personalidade que era só dele e não dos outros ele percebeu que ele a amava ele viu que a Sophie o fazia rir e que ele queria também fazê-la rir e que só a presença dela já era o suficiente pra ele se isso não era amor o Benedict não sabia mais o que era obviamente ele foi se aproximando dela e eles acabaram se beijando e ele não estava preparado pra aquele beijo foi um beijo diferente dos outros foi como se fosse o paraíso como se fosse o oxigênio de que ele tanto precisava então aos poucos a Sophie se entregou a ele por inteiro então depois que eles ficaram o Benedict disse que pediria pra que os criados trouxessem as coisas da Sophie pra casa dele mas a Sophie não entendeu calma ela não seria amante dele aquilo tinha sido só um deslize e aí o Benedict ficou totalmente ofendido ele tinha sido só um deslize pra ela tinha sido um erro era assim que ela ia tratá-lo ele não entendia porque que a Sophie preferia trabalhar viver uma vida de trabalho ao invés de viver uma vida de luxo sendo amante dele então a Sophie disse pra ele que não era só com ele ela não seria amante dele e nem de mais ninguém foi quando o Benedict entendeu tudo ela não esperava que ele fosse se casar com ela porque ela era uma criada não tinha como ele se casar com pessoas que fossem que não fossem da mesma classe social dele então a Sophie disse pra ele que ela sabia daquilo e era por isso que ela não seria amante dele ela não daria o mesmo destino pros filhos né obviamente então ela disse pra ele pra ele arranjar alguém pra ele se casar e que ele esquecesse ela porque ela não ia ficar com ele desse jeito e a Sophie não queria ouvir mais nada inclusive pra ela já era muito difícil saber que ela já corria o risco de ter um filho dele inclusive porque eles tinham acabado de transar né obviamente então ela já corria esse risco e que provavelmente ela daria o mesmo destino pra esse filho que foi dado a ela que foi viver uma vida de filha ilegítima e filha bastarda e o Benedict conseguiu sentir a dor dela mas ainda era muito difícil pra ele aceitar tudo isso e aceitar que ele não poderia tê-la ele achava também que ela não precisava cometer o mesmo erro dos pais dela que foi ignorar a Sophie por todo esse tempo e deixar que ela vivesse pior da vida né de uma bastarda mas ela não queria ouvir ela não queria nem mesmo ter que viver o mesmo papel dos pais a Sophie não viu o Benedict durante duas semanas e ele também não tava com o melhor dos humores a Sophie chorava todas as noites e ela tava ficando cada dia mais distraída ela só pensava nessa briga que ela tinha tido com o Benedict e ao mesmo tempo que ela sabia que ela tinha tomado a decisão correta pra ela era muito difícil aceitar que ela não viveria uma vida ao lado dele também então mesmo depois de ela ter recusado participar vários chás da tarde com as Bridgerton a Violet levou ela naquela tarde da mesma forma isso porque ia ser muito difícil pra Sophie estar na mesma sala que a mãe do Benedict e todas as Bridgerton e não lembrar dele afinal todos eram muito parecidos a Hysent acabou falando que o Benedict nem mesmo apareceu pra poder dar as aulas de aritmética que ele tinha prometido pra ela mas a Daphne falou ai por que o Simon não te dá essas aulas ele é super bom com números e a Hysent obviamente que não tinha papas na língua já começou a falar no que o Benedict era bom então se o Simon era bom em números o Anthony em história o Colin era engraçado então o que o Benedict fazia e ai a Sophie falou que ele era bom em arte todas ficaram em silêncio como assim tipo hã? e ela falou ai ele é bom em desenhos ele faz desenhos ele pinta não sei o que e a Daphne nunca soube que o Benedict pintava ou desenhava e ninguém sabia na verdade mas na verdade a Sophie falou ai vocês deveriam saber vocês deveriam ver os desenhos dele qualquer dia a Penelope chegou no meio da conversa e ela logo se apresentou pra todo mundo e ela viu a Sophie de relance e ela percebeu que o rosto da Sophie era muito familiar e a Sophie também achou o rosto da Penelope familiar mas não falou nada obviamente elas nunca tinham se encontrado mas ai a Sophie lembrou que durante o baile segundos antes de encontrar o Benedict ela tinha visto a Penelope vestida com um vestido horrível inclusive e ela tinha caído sem querer no baile a Sophie logo correu pra ajudar ela a se levantar e parou um segundo pra ver a Penelope nesse exato momento vieram vários cavalheiros pra cercar a Sophie mas foi uma rápida interação e obviamente que a Penelope lembrava da Sophie dessa interação a Sophie não estava se sentindo nada bem se ela continuasse naquela sala naquele chá provavelmente a Penelope descobriria quem ela era então ela decidiu sair e dizer que estava um pouco mal passando um pouco mal e a Hyacent pediu pra ela não esquecer que naquela noite os primos dela entre 6 e 10 anos iriam até a casa e ela pediu pra Sophie ajudar a Hyacent a cuidar desses meninos e a Sophie super concordou mas ela acabou indo descansar um pouco fazia duas semanas obviamente que o Benedict estava muito mal humorado mas ele não conseguiu esconder tanto isso quando ele encontrou o Anthony e o Colin na frente de casa a Violet tinha chamado todos pra um chá e eles acabaram começando a conversar das viagens do Colin que ele tinha acabado de voltar do país de Gales se eu não me engano e claro que eles sabiam que tinha um outro motivo e o Colin acabou contando que era porque a Violet não parava de falar de casamento com ele ele só precisava fugir daquele lugar sem falar que a mãe só falava da Penelope mas ele nunca em hipótese alguma se casaria muito menos com a Penelope só que nesse momento eles ouviram um arquejo atrás deles quem era Penelope exatamente logo ela ficou super desconcertada e o Colin pedia mil desculpas pra ela mas ela disse que não tinha problema ela não tinha ficado ofendida nenhum deles ficava ofendido de saber que ela não ia se casar com ele ela não pediu pra se casar com o Colin e o Benedict percebeu na hora que a Penelope estava apaixonada pelo seu irmão era nítido no rosto dela mas o Colin obviamente não percebia logo que a coisa ali se acertou e pareceu que a Penelope não ia falar mais nada o Anthony sugeriu pra levar a Penelope até em casa então ele acompanhou foi acompanhante dela até a casa Featherington e o Colin disse que sairia pra beber alguma coisa porque ele tinha ficado muito mal com aquela situação que ele provocou pra Penelope e a Violet acabou encontrando o Benedict ela queria falar com ele ele já não tava com um humor muito bom e tudo mais mas ele acabou indo mesmo assim e ouviu 45 minutos da mãe dele falando sobre possíveis noivas ali naquela região até que ele resolveu parar e perguntar mãe como que foi quando você conheceu o papai e a Violet contou que foi assim num instante ela simplesmente percebeu desde o primeiro momento que ele era o amor da vida dela ele tinha uma voz calma e tranquilizadora que fazia com que quando ele conversasse com as pessoas essa pessoa se sentisse a única pessoa naquela sala como se ele desse a maior atenção e o Benedict concordou até porque ele fazia muito isso com todos os sete filhos até porque a Heysen não tinha nascido ainda quando ele faleceu a mãe ficou com um olhar sonhador só de lembrar do pai deles e o Benedict ofereceu um lenço pra ela e perguntou o que que acontecia quando alguém se apaixonava por uma pessoa inadequada inadequada quanto? Violet quis saber e ele disse muito inadequada de uma classe social diferente da dele muito distante e a Violet disse que se isso tivesse acontecido com ele por exemplo ela o alertaria de como seria a vida dele em relação a sociedade mas ela sabia que o amor era o elemento mais importante dentre todas as coisas dentro de um casamento só que a influência externa as pessoas o mundo externo também era muito importante pra manter um casamento vivo e essas influências externas podiam prejudicar um casamento ela disse que se ele por exemplo decidisse se casar com alguém da criadagem ele seria alvo de muitas fofocas e de discriminação que seria algo muito difícil de uma pessoa como ele lidar não que fosse uma coisa ruim mas ele era uma pessoa privilegiada desde sempre então seria difícil pra ele essa modificação na vida mas era uma decisão que ela não podia tomar por ele só cabia a ele decidir o que fazer não era uma decisão fácil mas ela disse que se qualquer um dos filhos dela escolhesse se casar com uma pessoa que não fosse da classe social deles ela apoiaria de todas as formas e faria de tudo pra apoiá-los de todas as maneiras possíveis dentro da sociedade afinal ele era filho dela e ela daria uma vida por ele e o Benedict agradeceu embora fosse muito difícil pronunciar qualquer som depois de todo esse depoimento da mãe do que ele estava passando também em relação a Sophie então a Violet disse que ela queria muito às vezes que o pai dele estivesse ali com ele então o Benedict entendeu um pouco que valia uma vida com a Sophie no anonimato assim longe da sociedade do que viver dentro da sociedade londrina sem ela ele queria ter ela ao lado dele a todo instante a Sophie estava exausta de cuidar dos primos da Heysen os filhos da irmã mais nova da Violet foram visitá-los lá naquela noite e ela se encarregou de cuidar deles mas ela não sabia que seria tão cansativo ela tentava sugerir algumas coisas e pedir pra que eles parassem de brigar e parassem de pular de um lado pro outro até que ela conseguiu sugerir a brincadeira de cabra cega cobra cega? cabra cega? sei lá ela sugeriu e eles acataram mas óbvio que ela seria a cabra cega então eles vendaram o rosto da Sophie e ela começou a gritar em busca deles enquanto ela ouvia risinhos risadas e fofoquinhas do lado até que ela conseguisse pegar um deles óbvio que a Heloise não é boba nem nada e desceu até lá embaixo na casa pra encontrar o Benedict e disse que ele deveria subir pra ensinar a Rai a sentir aritmética afinal ele tinha combinado que ele ia fazer isso com ela e ele já estava muito exausto já estava mal humorado mas enfim ele decidiu subir e ir até a ala infantil ele achava que ele não ia encontrar a Sophie lá afinal a ala dos criados ficava do outro lado da casa e quando ele entrou na ala infantil ele viu ela não ele viu a dama de prateado só que era Sophie ela estava vendada e ele conseguia ver só a parte de baixo do rosto dela e era exatamente o mesmo queixo o mesmo sorriso a mesma felicidade ela era a dama de prateada aquele tempo todo ele tinha encontrado mas ela não tinha contado pra ele ela não tinha falado que ela era a dama e ele passou aquele tempo inteiro procurando e achando que ele estava apaixonado por ela e esperando a dama de prateada ao mesmo tempo e ela não tinha contado nada pra ele foi quando ele deu um grito e pediu que a Rai senti saísse com todas as crianças porque ele precisava falar com a Sophie e deixou todo mundo alarmado todo mundo assim estranho e foi quando ele começou a falar pra Sophie a Sophie até falou Benedict você tá aí e ele começou a falar você era ela o tempo inteiro e a Sophie entendeu o que estava acontecendo então a Sophie finalmente contou que o pai dela era o conde de Penwood e que ela era a filha bastarda dele depois que ele tinha contado que ele foi atrás dela que ele foi atrás da dama misteriosa mas ela tinha simplesmente sumido ele não fazia ideia de onde ela estava e ele passou anos sonhando com ela e ela não contou pra ele com aquela sensação de que a Sophie tinha mentido pra ele que ele tava muito magoado ele saiu do quarto muito possesso em uma hora a Sophie já estava com a mala pronta ela chegou até a Violet porque ela só precisava se despedir dela ela não podia mais continuar na casa Bridgerton depois do que o Benedict tinha descoberto ela precisava ir embora teria sido muito mais fácil se ela fosse tratada como criada desde o primeiro momento ela não teria o gosto de viver uma vida boa com comidas boas e com roupas boas que ela teve durante a infância e depois tudo isso mudar drasticamente quando ela virou uma criada e a Violet não entendia porque ela queria ir embora as meninas tinham tratado ela mal tinha acontecido alguma coisa que ela não sabia e a Sophie não tinha nenhum que falar porque as meninas tinham tratado ela super bem ela se sentia acolhida naquele lugar mas ela não podia mais continuar lá e a Violet disse que era o Benedict não era e a Sophie nem conseguiu falar porque realmente era as lágrimas só escorriam do rosto dela então enquanto a Sophie chorava em silêncio a Violet disse que ela era o tipo de mulher que ela gostaria para o filho dela elas não conviviam há muito tempo mas a Violet sabia do caráter dela e sabia que a Sophie tinha um bom coração que ela gostaria que a Sophie tivesse uma origem diferente mas ela nunca usaria esse fato contra a Sophie mas embora aquilo tornasse as coisas um pouco difíceis a Sophie achava que na verdade tornava as coisas impossíveis quase então a Violet a sentiu e só disse para a Sophie aceitar uma carruagem deles para que levasse para onde quer que ela fosse para que também ela soubesse para onde ela ia porque era muito perigoso uma mulher andar desacompanhada por qualquer lugar e pediu para que ela aceitasse também um pouco de dinheiro para que ela pudesse sobreviver nos tempos até ela achar um outro emprego e a Sophie no primeiro momento ela não queria aceitar de modo nenhum mas ela sabia que aquilo faria com que a Violet ficasse melhor também se sentisse melhor então ela acabou aceitando a Violet lançou um sorriso triste para a Sophie quando a Sophie começou a agradecer por ter ela deixado viver naquela casa por ter ela incluído na vida na família por ter deixado que ela participasse um pouco da vida deles que ela nunca esqueceria daquilo e que ela teria muita saudade de todas elas era muito difícil se despedir mas tomando coragem a Sophie saiu da casa para seguir rumo a carruagem e ir para qualquer outro lugar quando ela ouviu um grito de Sophie peguem aquela mulher ela roubou ela roubou ela me roubou não sei o que e era a Araminta gritando pedindo para que chamassem a polícia porque a Sophie tinha roubado ela logo um senhor que estava passando do lado já agarrou a Sophie e conseguiu fazer com que ela ficasse presa a Araminta achava muita audácia que ela aparecesse em Londres depois de tudo isso e obviamente a Sophie foi mandada para a cadeia Colin e Benedict lutavam um esgrima quando o Colin percebeu que o Benedict estava muito avoado e ele estava preocupado com alguma coisa claramente que ele sabia que era com a Sophie dava para perceber que eles tinham alguma conexão todo mundo já tinha percebido isso e o Benedict falou não dá para eu casar com uma pessoa que não é da classe social da mesma classe social que eu mas o Colin falou tá mas e daí o que que tem você não vai comparecer às festas de Londres e vai socializar com as mesmas pessoas de sempre pessoas que inclusive não medem esforços para fazer fofoca sobre você e qualquer outra pessoa será que isso faria tanta diferença para ele então o Benedict percebeu que realmente uma vida sem a Sophie não era uma vida para ele então ele não fazia questão de ficar ali na sociedade ele queria ficar com a Sophie e ponto final pedindo desculpas por sair apressado da situação o Benedict disse que amava o irmão obrigado pelos conselhos e o Colin retribuiu esse amor e mandou ele sair correndo atrás da Sophie para ele conseguir encontrar ela até mas quando ele chegou na casa Bridgerton a Sophie já tinha saído há uns 5 minutos a Violet contou isso para ele mas principalmente contou que a Sophie nem tinha entrado na carruagem que ela cedeu para ela ela tinha desaparecido antes de chegar na carruagem e ela não fazia a mínima ideia de onde a Sophie estava quando as meninas a Eloise a Hysent e a Francesca chegaram correndo com o jornal dizendo que a Sophie estava na cadeia o Benedict tinha acabado de contar para a mãe dele que a Sophie era filha dos Penwoods era filha do conde de Penwood que havia falecido então todos começaram a se mexer até a carruagem porque eles iam para lá para libertar a Sophie realmente na cadeia estava muito frio e fedia muito e a Sophie ouvia barulhinhos de quatro patas assim sabe como se tivesse vários ratos dentro da cadeia então o carcereiro chegou com uma visita para ela e óbvio que era a Araminta ela não via como a Sophie tinha a audácia de aparecer em Londres depois de tudo que ela tinha feito e as coisas não pareciam muito bem para a Sophie já que o magistrado sempre condenava as pessoas que roubavam roubar os enfeites de sapato da Araminta já tinha sido muito mas quando a Araminta contou para ele que a Sophie tinha roubado ainda a aliança de casamento dela aí sim o magistrado ficou furioso a Sophie até tentou protestar mas seria a palavra da Araminta contra dela a Sophie tinha uma expressão dura e vazia no rosto e só conseguia perguntar por que a Araminta a odiava tanto e a Araminta só tinha uma resposta para isso depois de encarar a Sophie porque ele a amava mas a Sophie sabia que o conde não a amava ele nem sequer conversava com ela mas só o simples fato do conde deixar que a Sophie ficasse naquela casa bem alimentada bem vestida como qualquer outra filha já era fato suficiente de que ele amava a Sophie no começo a Araminta odiava a Sophie porque achava que era um insulto ter ela na casa dela mas aos poucos isso foi se modificando porque ela viu que ela não conseguiria dar um herdeiro para o conde então foi como se fosse uma afronta ter a Sophie ali como assim o conde conseguiu ter a Sophie como uma prostituta qualquer e ela não conseguia dar um herdeiro para ele ela não odiava a Sophie simplesmente ela odiava vê-la ela odiava ouvi-la ela odiava o fato de que a Sophie tinha os olhos do conde e ela odiava saber que ela estava na mesma casa que a Araminta mas óbvio que a Sophie sabia que aquela casa também era dela e esse era mais um fato que a Araminta odiava então por que que a Araminta estava lá na cadeia vendo a Sophie e a Araminta disse que tinha alguma coisa encantadora em ver a Sophie na cadeia mas qualquer conversa que fosse se seguir a partir de lá foi encerrada por uma comoção vinda do lado de fora da cadeia o Benedict perguntava para a Sophie se ela estava bem se estava tudo certo entrando naquela cadeia escura quando a Araminta ficou super surpresa de ver que a Sophie tinha alguma relação com o Bridgerton e ela se tornou muito educada de uma hora para outra como se ela fosse a vítima daquela história eles queriam saber qual era a acusação da Araminta em relação a Sophie depois que a Araminta contou a Violet disse que não fazia nenhum sentido ela conhecia a Sophie sabia que ela não seria capaz de roubar nada e inclusive ela nunca tinha gostado da Lady Panwood que fez um gesto como se ela estivesse muito ofendida com essa revelação mas era tudo culpa da Sophie ela que tinha roubado a aliança de casamento dela mas quando Sophie ia protestar ela falou sobre os enfeites de sapato roubou a aliança e os enfeites de sapato e isso a Sophie não podia negar né Benedict nem acreditava que a Araminta estava fazendo isso a Sophie era enteada dela mas a Araminta virou o cão nesse momento os olhos cheios de ódio ela gritava jamais fale que ela é a minha enteada jamais me relacione com ela ela não é nada para mim mas a Lady Bridgerton achava que se ela não era nada para Araminta o que ela estava fazendo ali na cadeia então a Araminta foi poupada de responder quando o magistrado entrou na cadeia e quis saber o que era aquela comoção o que estava acontecendo e o Benedict logo correu para falar esta mulher está acusando a minha noiva de roubo todo mundo ficou parado como assim a sua noiva até Sophie ficou meu Deus noiva e quando o Benedict informou qual era o nome dele o nome Bridgerton e que ele era irmão do Visconde o magistrado empalideceu na hora a Araminta correu para falar que ele não poderia se casar com Sophie mas o Benedict só virou para para Violet e perguntou assim tem algum motivo pelo qual eu preciso perguntar para Lady Penwood se eu devo me casar com a minha Sophie ou não eu devo alguma explicação para ela e a Violet falou eu não lembro se você deve eu acho que não você não deve nenhuma explicação não a Araminta começou a gritar que a Sophie era uma prostituta que a mãe dela tinha sido uma prostituta e que esse sangue corria nas veias dela mas ela nem conseguiu terminar a frase porque as mãos do Benedict já estavam no pescoço dela implorando para que ela não falasse mais nada senão ele ia ter que bater nela o magistrado pediu que todos se organizassem e Araminta Araminta ameaçou ainda que se ele se casasse com a Sophie ela faria questão de espalhar para todo mundo que ela era uma filha ilegítima e o magistrado resolveu alertar Araminta é melhor que você pense nessa sua acusação afinal ela vai se casar com o Bridgerton mas Araminta não queria saber ela era a condessa de Penwood a condessa o magistrado olhava de um para o outro sem saber o que fazer era uma discussão sem fim Araminta falava que ela tinha roubado os Bridgertons furiosos e o Benedict falando que na verdade Araminta que tinha roubado a infância da Sophie o Benedict começou a explicar para o magistrado que ela era a filha bastarda do conde de Penwood e que por conta disso por vingança Araminta queria acusar falsamente a Sophie de roubo e o magistrado perguntava para a Sophie se era verdade e a Sophie falava que sim mas ela nem precisou falar porque uma voz feminina veio de fora dizendo ora mamãe pelo amor de Deus eu que peguei os enfeites de seus sapatos e a Sophie ficou boquiaberta quando a Pose apareceu na cadeia a Araminta mandava ela ir embora desaparecer daquele lugar mas a Pose falou que ela que tinha pego os enfeites de sapatos o magistrado perguntou se a Araminta queria que a Pose fosse acusada então mas a Araminta falou ela é minha filha não acusa minha filha até parece e a Pose falou então me prendam junto com a Sophie porque fui eu que peguei os enfeites de sapatos inclusive a sua aliança não foi roubada não mãe ela está lá no porta joias na terceira gaveta onde você guarda a Araminta ficou roxa de ódio então o magistrado pediu que soltassem a Sophie mas ninguém iria embora até que ele conseguisse resolver tudo aquilo então a Sophie começou a contar tudo para o magistrado que ela tinha uma infância boa até os sete anos quando ela se casou com quando o conde se casou com a condessa e que embora ela tivesse uma vida muito boa ela não era considerada filha bastarda ela era considerada uma pupila dele e ela tinha uma vida boa até então e a Violet lembrou que ela tinha conhecido o pai da Sophie e a mãe também a tia dela por isso que ela tinha visto que o rosto da Sophie era muito familiar então ela contou que quando o conde se casou com a condessa a vida dela mudou da água para o vinho e que ela não queria que a Sophie continuasse morando naquela casa junto com ela e as meninas contou toda a história inclusive depois que ele morreu que se a Araminta continuasse com ela em casa o dinheiro ia triplicar o dinheiro que o conde deixou até os 20 anos e tudo mais e depois que ela completou 20 anos a Araminta não mandou ela embora então a Sophie só podia acreditar que ela gostava de ter alguém para mandar ou pelo menos ela precisava de uma criada de graça já que não tinha restado muito do testamento mas a Pose interrompeu aquilo e falou não o conde deixou um dote para você e a Araminta ficou pálida como assim o conde tinha deixado um dote para Sophie a Sophie nunca sabia disso e a Pose falou que a mãe deveria ser mais cuidadosa com os papéis os documentos dela porque no ano passado a Pose leu o testamento do conde e viu que ele tinha deixado um dote grande para Sophie então a Sophie percebeu que ele não tinha esquecido ela que ela não tinha sido ignorada quem tinha feito isso foi a Araminta o magistrado quis saber o que aconteceu com o dote da Sophie e a Araminta ficou em silêncio com certeza usurpar um dote de alguém de uma senhorita não era apoiado pela lei então provavelmente Araminta ia arcar com as consequências disso mas nesse momento a Violet pediu para que o magistrado saísse ali da cadeia para que ela conseguisse ter uma conversa ali com os que estavam presentes e ele aceitou meio contrariado então ela chegou até a Lady Penwood na frente dela e falou que o filho dela se casaria com a Sophie e ela iria dizer para todo mundo a quem quisesse ouvir que a Sophie era a pupila do falecido conde a Lady Penwood estava transtornada ela nunca que ela ia mentir em relação a isso então a Lady Penwood podia esperar que os advogados da Violet iriam entrar em contato com ela para saber o que tinha acontecido com o dote da Sophie afinal o Benedict estava no direito de receber esse dote já que ele vai se casar com a Sophie então a Aram entenguliu em seco respirou fundo e falou que ela confirmaria a história mas ela não ajudaria a espalhar a história para ninguém a Violet só olhou para a Lady Penwood e falou então tá bom então a Sophie é filha do Charles Penwood um falecido primo do conde não é? a Lady Penwood tinha uma cara assim de desgosto mas ela sentiu e concordou a Violet disse para a Sophie que com certeza algumas pessoas da sociedade achariam ela um pouco simples mas como não conheceriam a família saberia que ela seria de uma família boa e respeitável e isso já bastava então ela chamou o magistrado de novo falou ó meu trabalho aqui tá feito tá tudo sob controle já a gente já se resolveu logo quando a Araminta tava indo embora com a Pose de nariz empinado a Sophie chegou até a Violet e susturrou no ouvido dela então a Violet perguntou para a Pose se ela não queria fazer uma visita a casa Bridgerton obviamente aquela menina ia passar um sufoco na mão da Araminta agora seguindo disso e Araminta falava você não pode morar com os Bridgertons e tudo mais se você for com eles agora você está morta para mim mas a Violet assegurou para a Pose que ela podia ficar na casa Bridgerton o quanto ela quisesse e que elas juntas fariam novas memórias para a menina a Araminta tava bufando ainda mais quando a Violet falava como que é mesmo o nome dos nossos advogados só ameaçando a Araminta mas ela disse que eles podiam levar a Pose mesmo porque ia ser muito difícil que alguém quisesse ela com certeza eles teriam a Pose até a morte porque ninguém teriam que subornar algum homem que quisesse ficar com ela nesse momento aconteceu uma coisa absurda a Sophie começou a ficar super vermelha e rosnar de ódio deu um murro no rosto da Araminta e ela ainda disse que isso não era porque ela tinha feito da vida dela um inferno mas era porque que a Araminta nunca tinha amado as duas filhas da mesma forma e a Pose começou a chorar compulsivamente havia um lugar no inferno especial para mães como a Araminta quando eles saíram da cadeia o Benedict só se aproximou da Violet e disse que ele tinha muito orgulho de ser filho dela e que ele era muito privilegiado por isso que ela era a melhor mãe do mundo e que ele a amava e a Violet que não tinha chorado esse tempo todo não se segurou e começou a chorar uma hora depois a Sophie já estava na sala de estar do Benedict da casa dele a Violet concordou que a Sophie fosse até a casa do Benedict se ele a levasse até as sete horas lá em casa porque não era bom moças ficarem na casa de rapazes até muito tarde eles iriam se casar no final de semana de qualquer maneira ambos pediam desculpa um pro outro mas o Benedict precisava falar pra ela que ele amava ela que ele queria se casar com ela que não importava nada do passado dela ele teria se casado com ela de qualquer maneira eles não precisavam morar em Londres eles podiam morar mais longe não tinha problema eles não precisavam estar ali ele só precisava estar com ela e pediu desculpa por ter pedido pra que ela fosse amante dele aquilo não tinha sido certo e ele jamais deveria ter pressionado ela depois de que ela depois dela ter recusado essa oferta como que ele podia ter pedido que ela visse ele se casando com outra pessoa sendo que ele não gostaria de dividir a Sophie com mais ninguém Benedict falava que amava e que existiam muitos motivos pelos quais ele amava ela mas principalmente porque a Sophie sabia quem ela era e ela não deixava que nada ultrapassasse os princípios dela e ela se dedicou a ver o Benedict a conhecer o Benedict não o senhor Bridgerton o Benedict como ele sempre foi e era a personalidade dele os dois choravam de uma maneira desenfreada e era visível que eles estavam completamente apaixonados e finalmente podiam ficar juntos e a gente vai pra alguns anos depois que é o epílogo desse livro quando a Sophie e o Benedict estão descendo a casa Bridgerton dando muita risada a Francesca estava com as crianças e estava cuidando delas e eles podiam conversar ali entre eles o Benedict sugeriu que eles fossem pro terraço privativo que a Sophie falou entrando na brincadeira como assim como você sabe como que você tem acesso ao terraço privativo e ele disse brincando ah eu tenho meus métodos né e a Sophie riu e ela disse que tinha os segredos dela então ela contou pra ele então o Benedict quis saber os segredos e ela contou que eles cinco que era o Benedict a Sophie e mais três filhos que eles já tinham tido agora seriam seis que ela estava grávida e ela tinha o pressentimento de que seria uma menina e o Benedict também então eles decidiram que eles dariam o nome dessa menina de Violet que já estava na hora de um dos netos dela serem batizados em homenagem a ela e é assim que a história deles termina é uma história muito legal espero que eu tenha conseguido trazer pra vocês com toda essa enfim toda essa magia que realmente tem o livro é um amor à primeira vista e é uma história muito triste da parte da Sophie é óbvio que não substitui a leitura do livro então tem muitas mais cenas assim e discussões que você fica com o excesso e você fica triste você chora mas eu espero que eu tenha conseguido contar de alguma forma essa história linda entre os dois e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo claro se você quiser assistir o vídeo da Penélope da história inteira da Penélope com o Colin ele tá aqui em cima pra vocês e não esquece de assistir o meu vídeo mais recente no canal que é esse aqui do lado não esquece de se inscrever também clica na minha bolinha e se inscreve no canal um beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.